Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. No norte do país, as Forças Armadas empregam a aeronave para transportar material enviado pelo Ministério da Saúde para minimizar os efeitos da estiagem na Amazônia Legal. A carga, com cerca de 12,6 toneladas, foi transportada pela aeronave KC-390 Millennium da Aeronáutica. O material teve como destino os estados do Amazonas e do Acre. A ação faz parte da Operação Tucumã, que apoia as ações governamentais de combate aos incêndios e a estiagem na Amazônia Legal. Os militares das Forças Armadas concluem a perfuração de um poço artesiano movido a energia solar na terra indígena Yanomami. O poço possui 61 metros de profundidade e uma vazão estimada em 3 mil litros por hora. A obra garantirá o abastecimento de água no Centro de Referência em Saúde Indígena, em Surucucu, beneficiando comunidades indígenas e minimizando o impacto ambiental na região. A ação, coordenada pela Casa de Governo, faz parte da Operação Catrimani 2, que completou seis meses. A Operação Pantanal, ativada pela Defesa, completa três meses no combate aos incêndios florestais. As ações ocorrem nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em apoio aos órgãos governamentais. As Forças Armadas atuaram em ações humanitárias, com atendimentos médicos e odontológicos, no resgate de animais e no apoio logístico, com transporte de brigadistas e bombeiros. Ao todo, os militares realizaram 178 missões de reconhecimento terrestre, aéreo e fluvial, e transportaram cerca de 136 toneladas de equipamentos. O Semana Defesa fica por aqui. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto